Hey! Pessoal, eu sou o Renan, e olha só, nesse vídeo vocês vão conferir algumas das coisas mais raras de todo o Minecraft. Inclusive, provavelmente a maioria de vocês não deve ter encontrado sequer, pelo menos, duas das coisas que eu vou mostrar ao longo do vídeo, só pra vocês terem uma ideia de quão raras são. Então fica ligado, pois eu vou exibir e explicar um pouco sobre cada uma dessas raridades do Minecraft. Para iniciar, vamos conferir uma novidade da atualização das cavernas, e que já chegou de uma maneira bem rara, que é o mob Axoloro, também chamado de Salamandra, e que foi baseado na Salamandra Mexicana. O mob é esse aqui, que a gente pode gerar normalmente com o ovo de spawn, e notem que ele tá aqui nas cores. Vamos colocar a cor branca, a cor rosa, a cor marrom e a cor amarela. Caramba, viu na sequência? Que coisa legal! Essas são as cores mais básicas desse mob. No entanto, existe uma variante, uma cor meio roxa, que as pessoas chamam de azul, que é a variante mais rara. E a chance dele ser gerado é de uma a cada 1.200 gerações. Galera, isso é extremamente raro. Olha só a porcentagem como é que fica, pra vocês terem uma ideia. Ou seja, encontrar essa variante mais rara será bastante difícil. Mas claro, existe um comando que eu vou ativar, e vocês vão conferir agora como é esse mob. E essa aqui é a versão rara do mob Axoloro do Minecraft. É uma cor de fato um pouco azul, um pouco roxa, enfim. Essa aqui é a variante. Portanto, se você encontrar esse mob no Survival, na boa, você aqui conseguiu encontrar um belo achado, já que essa variante é muito rara. E agora, vamos conferir mais outra coisa extremamente rara aqui no Minecraft. Inclusive, isso que eu vou exibir agora pode ser a coisa mais rara, de fato, de todo o game. Porque a chance disso acontecer é de uma em um trilhão. Galera, isso é uma coisa absurda, e provavelmente a maioria de vocês nunca encontrou isso, que tá aqui abaixo. Vou passar para o modo espectador, e vou começar a descer. Na medida que a gente vai descendo, vamos notar aqui que tem um Stronghold, que por si só é rara, mas não é uma das coisas mais raras. Porém, isso que está aqui abaixo, sim, é muito, muito raro de acontecer. E isso é um portal do fim ativado. Galera, só para vocês terem uma ideia, deixa eu voltar para o modo criativo. Aqui nesse portal, existem 12 molduras, que são esses bloquinhos aqui, que a gente consegue aplicar o olho para entrar aqui e chegar na dimensão do Ender Dragon. Mas o que acontece? Normalmente, como a maioria de vocês já deve ter encontrado, esse portal se encontra, de forma mais comum, desativado. Então você vem aqui, pega o olho claro no modo sobrevivência para quem joga no Survival, e vai aplicando até colocar aqui os olhos completos e ativar esse portal. Mas ele pode aparecer assim, normalmente no jogo, já ativado. E para isso acontecer, é muito raro. Como eu falei para vocês, a chance é de uma em um trilhão. Vou colocar aqui a quantidade de zeros e notem. É uma coisa absurda, gente. Admito que eu nunca encontrei. Na realidade, o que eu já encontrei aqui, relacionado a esse portal, foram mais, digamos que de uma moldura ou duas, já com os olhos. Mas todos preenchidos assim, nunca admito que isso nunca aconteceu comigo e provavelmente nunca aconteceu com a maioria de vocês, já que isso é de fato quase impossível. Inclusive, algumas pessoas podem até desconfiar, falando que isso aqui não é real, que isso não é possível. Mas pessoal, isso existe sim. Eu também achei estranho quando as pessoas falaram sobre isso a primeira vez. Mas quando eu testei um mundo que tinha essa geração, eu comprovei que era real. Inclusive, vou deixar aqui na descrição o link desse vídeo, onde eu testei uma seed com essa geração de portal do fim ativado. Vocês até podem procurar por seeds com esse portal ativado, que vocês vão encontrar. E agora, vamos conferir mais outra coisa rara aqui no jogo. Bom, acreditem ou não, aqui eu já estou testando uma coisa muito rara no Minecraft, mas algumas pessoas podem não perceber a primeiro momento. Eu vou dar um tempinho. Olhem com atenção essa imagem e vejam se vocês conseguiram achar uma coisa estranha, uma coisa que não tá normal. E aí, achou? Bom, vou explicar agora, beleza? Aqui no título Minecraft, o nome está escrito errado. Está sim, MinSeraft. E isso acontece, acreditem ou não, no jogo original e tem todo o contexto para isso. Deixa eu até colocar essa imagem aqui original só pra vocês reverem como é normalmente que acontece no Minecraft, que é assim, Minecraft. E voltando para cá, temos aqui o título escrito de maneira proposital, de forma errada. Então vamos lá, vou explicar o motivo disso tudo. Bom, esse nome, MinSeraft, provavelmente já apareceu no seu Minecraft. E digo mais, isso já está presente há muito tempo no jogo. Como eu falei, o Notch que adicionou isso como forma de easter egg. E é normal que muitas pessoas não notem, até porque a fonte é praticamente a mesma. E desde versões antigas, isso aqui já era possível de se encontrar. Mas a chance disso acontecer é de uma em 10 mil. E pra vocês terem uma ideia, na questão percentual, olha só a quantidade de zeros, mostrando como isso é de fato difícil de aparecer. E o mais bacana disso tudo é que o Notch ainda explicou isso em uma postagem no Reddit, que é essa aqui de 9 anos atrás. A postagem já está traduzida e eu vou resumir pra vocês. Ele fala aqui que queria adicionar uma coisa tipo um segredo, como se fosse um easter egg. Porém, o pessoal sempre acabava descobrindo de forma rápida. Então o que ele fez? Lembrando que isso já faz muito tempo. Ele criou um código intencionalmente obscuro. Uma coisa, digamos, que algumas pessoas não notariam, mesmo que explorassem os arquivos do jogo. E ele colocou esse código na tela de início, pra mudar duas letras. E aqui ele explica que ao invés de Minecraft, apareceria MinSeraft de uma a cada 10 mil vezes. O que é uma coisa bem interessante. E de fato, muitas pessoas nem sequer sabiam que isso existiam. E no final ele fala aqui, que é possível esconder coisas bem à vista. Isso é muito interessante, que praticamente tá na cara da gente lá o título Minecraft. Mas que algumas vezes pode aparecer o nome do jogo escrito de forma errada. Cara, isso é sensacional. E comenta se você já tinha notado isso. Chegou a ver de conferir a quarta informação rara desse vídeo. Que provavelmente alguns de vocês já conhecem. Mas de forma incompleta. Olha só que curioso. Aqui no Minecraft, as ovelhas tem várias cores. E elas podem ser geradas, digamos que naturalmente no game. Porém, a marrom tem apenas 3% de chance de ser gerada naturalmente. Já a rosa, olha só. É de 0.167%. Ou seja, é bem mais rara. Mas ainda existe uma variante mais rara. Que é a versão bebê rosa. Galera, essa versão aqui é quase impossível. Pra vocês terem uma ideia, olha só a porcentagem. É de 0.0082% de encontrar essa versão aqui. Que é a versão bebê rosa. Portanto, se você já encontrou. Nossa cara, parabéns. Admito que eu já encontrei essa versão rosa aqui várias vezes. Mas a versão bebê rosa, nunca. Mas claro, se você usa corantes aqui no Minecraft. Você consegue isso normalmente. Basta aplicar o corante vermelho em uma ovelha adulta. Na outra, você aplica o branco e inicia a reprodução usando o trigo. E o resultado disso é exatamente a variante rosa bebê. Que é bastante rara, mas que você consegue fazer de forma mais fácil usando os corantes. Agora, pra finalizar, vamos conferir mais uma coisa muito rara aqui no Minecraft que está presente dentro dessa mansão. Lembrando que a mansão do bosque já é rara por natureza. No entanto, dentro dessa estrutura, temos gerações de salas aleatórias. Inclusive, algumas salas são secretas. O que são ainda mais difíceis de se encontrar. E existe uma sala em específico que é gerada pouquíssimas vezes, mas que eu encontrei aqui. Vou passar para o modo espectador pra gente atravessar as paredes. E notem que a sala é essa. Uma réplica do Portal do Fim, feita com LAN e TNT. E notem que a sala é oculta, é secreta. Não temos entradas. Por isso, que para achar, você tem que entrar em outras salas. Você tem que suspeitar das paredes. Daí, se você quebra tudo ou colocar fogo na maioria das coisas, você pode encontrar isso aqui. Mas volto a dizer, é muito, muito raro de se encontrar essa geração. E bom, pessoal, esse que foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. E agora comentem, qual dessas coisas que eu mostrei ao longo do vídeo você já encontrou de forma natural do jogo? Escreve aqui nos comentários e comenta também se você sabe de mais alguma coisa rara aqui no Minecraft. E aproveita pra comentar, qual das informações te surpreendeu mais? Escreve aqui nos passos de comentários, beleza? Então é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se. E também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou! E aí Tchau.